Na sala de oficinas, treinamento dos conselheiros tutelares da região de Botucatu. O prédio também é usado para o cadastramento do programa Bolsa Família do Governo Federal. A intenção é reunir as pessoas que precisam de ajuda e sofrem com a violência, preconceitos, exploração sexual ou que ainda se sentem excluídas da sociedade. A meta do Centro de Referência Especializado em Assistência Social é atender 30 pessoas por dia. O CES vai em busca do resgate, junto com essas pessoas, traçarem um caminho para que se resolva a situação dela e ela resgate essa dignidade humana. Salas de atendimento social, psicológico, jurídico e espaço para dinâmicas em grupo. As crianças também têm cantinho especial na brinquedoteca. Além dos atendimentos nos consultórios, a população vai ter oportunidade de realizar trabalhos de campo. Aqui neste espaço vai ser feita uma horta fitoterápica com apoio da Secretaria da Agricultura. Dona Ana Regina, moradora da periferia de Botucatu, diz que não sofre nenhum tipo de violência, mas veio ao CREAS para tirar dúvidas sobre imposto atrasado. A costureira saiu satisfeita. Você às vezes fica perdido, você não sabe para quem procurar, né? E às vezes você perde a paciência, porque você vai procurar e aí todo mundo te dá as costas. No centro, a partir de agora, também será realizada a entrega de suplementação alimentar e cestas antes distribuídas nos albergues noturnos. Trabalho para ressocializar não apenas as vítimas, mas também os agressores, que em muitos casos são pessoas da família. O CREAS de Botucatu fica na rua Silva Jardim, número 395, na região central da cidade. CREAS de Botucatu